Ligo o Brandock na pista menor, fala quem? Nadando sozinho igual o Fels na Rádio 100 Quero o Dior, Bessitilo e Vitamem Mas sem esquecer que o Jacaré deixa o preto bem Essa faz chegar Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo Que que é esse ó, ó, ó Esse é o trem bala do Flamengo Eu tá ligado mano, tu vai ficar no elenco Porque o John Live na pista mano é andarilho Só que hoje esse trilho te leva pra derrota meu amigo Esse que é o improviso, meu round de ataque Mano eu quero ver se você vai rimar na base E cara no meu olho, você não me põe medo Porque eu quero ver quem é o MC mais verdadeiro Fica tranquilo que eu não sou Gil, morre com a metralha Aí até o frente do calote, pá e pá batalha Quer tentar, cê não aguenta, ele é canalha Com a cara feia, com soco de ponta e estangalha Muito mais que já é Aí amigo, vai na fé Tem muito franco, mas tem que boca de Jacaré Tudo bem, mas você arruma o caô Fejo metralha na minha frente, tua metralha engasgou Esse que é o bagulho, teu fuso trepidor Tudo é MC, então tu para de caô É fuzil, meu amigo, se é sequela Se tu me ignorante, é só quando tem um livro nela Aí, muito mais que louco e arma Serão a tua, o que é a cultura, que é a minha armadura Só que eu fiz uma analogia, será que tu entende? Então, meu mano, nega o repente O livro tá na minha estante, meu mano Tu tá de brincadeira? O meu livro tá dentro de casa, de baixo, cheio de poeira Tem poeira não, segue ignorante, irmão Faz improvisação, porque aí, meu mano, eu vou adiante O perigo na estante, quem te mata em um instante Me mata no instante, é hit no hipocrisia Tá ligado, mano, então chega e contagia É hit no hipocrisia, nessa batida Mas eu não visto, mano, tua rima é hipocrisia Mano, não é hipocrisia Aí, ficar tranquilo que minha rima arrepia Claro que não é hipocrisia não, mano A rima é alfabeta Tem que ir pra jogar e mostrar que é correto É isso, primeiro round daquele jeitão, família Vocês ouviram a rima dos MC, família Gritou pra um, não grita pro outro Do meu lado, cheio do campeão de porto Barulho só pra quem achou que foi o campeão de porto, família Não tem que merecer ninguém, família Dá um aplauso Do meu lado direito, campeão de online Barulho só pra quem achou que foi o campeão de online, família Não pode, só pra quem achou que foi o campeão de online, família Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode Vocês tão bem que todo mundo, tá, tô cansado Não pode, mantém, se ligou, mano, tô vendo Não pode, mantém, só pra quem achou que foi o de porto, família Não pode, mantém, mantém que eu vou contar, se ligou De porto, um a zero, só pra DJ Kroos, um beat pra nós Vai, se tu ama essa cultura, como é o homem, essa cultura grita ris Rui, óbvio, 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 óbvio Aí, 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 só que se você é animal hoje, que eu vou te matar Porque na batalha eu sou um dos seus predadores Aí, minha camisa é de 2011, a minha sua é de 2009, eu sou libertadores Quer tentar, cê não aguenta, quem sabe da história vai entender De porto hoje, te arrebenta, aí cê não faz a minha perda Só que eu sou da antiga né mano, eu tô portando minha Nike Tá ligado, vem comigo meu mano, cê cria em rima e em cima da laje Tá ligado, vem comigo meu mano, no freestyle você é a suicida E hoje na tua história, vitória meu mano, vou botar até uma vírgula Tá ligado, tu é gargalha, porque meu freestyle é meu rapá Tu é libertador e libertar tua mente pra ver se tu aprende a rimar É que sempre se alimenta, tem que entender, vou te falar a verdade De porto quando pega no mic, quando o rima sempre demonstra a realidade Você falou até de moda, quer falar, seu vacilão A gênero musical muda, tô de moda, quer ganhar tá seu esquadrão Fala que vive na realidade, tá ligado mano, tudo bem Só que eu vivo na ilusão, imaginação, nós é cria também Tá ligado, vem comigo meu mano, eu sou o que mexe na transmutação Tão vivendo na ilusão, eu cru e faço a matéria irmão Cria aí, faz a matéria, na tua rima só falta o freestyle Aí, falou de ilusão, rima vem da rua, no teu sonho que faltou o timale De quando tu te explica, de freestyle, arranca o teu smile Você não aguenta, de frio não faz freestyle Fala que tudo bem, tá ligado mano, não tem sal da cidade Fala de eu timale, você é papadão, eu te mato com o mapa eu te laio Eu fico lá com o agulho menor, mano tá tudo bem Eu te mato com o mapa eu te laio, maio mano, mas não me chamo de... É menem, não é menem, sua rima foi quase um cuspe Essa aí, é muito brava, direitos autorais do Knutche Que ele vai te cobrar, pô realmente, é batalha de sangue Aí você volta de deplorar, achei mais um fã do tanque É, 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 não sou um fã do tanque, sou um fã de batalha Tá ligado, então pega a fita, não pago direito autorais Eu te dei uma resposta em cima da batida Esse que é o bagulho menor, você que puxou esse assunto Não aguenta a resposta, saiba a batalha, faz um favor, velho, fica agudo Barulho pra batalha, família Ah, que isso Barulho pra batalha, família Já é, já é, já é Daqui a pouco você já tá Mas é isso, essa filha é irmã que diz MC, tá ligado? Gritou pra uma, não grita pro outro Certo? Calma Vamos ao lado direito, pão de online Barulho, sabe o que achou que pão de online, família? Tá bom Barulho, sabe o que achou que pão de online, família? Sai, cê de imanecendo, aí De botão a zero, de lábio tô atrás, pra ele de botão a um Barulho pro terceiro, o outro, família É, vocês são escritos, tem Só do vídeo pra nós, gente, é cráxs Caralho Quem começa? Aí, aqui, gera os irmãs e a porta aqui Gera aqui, não porta aqui Tá todo mundo aqui Tão pro alto, gera aqui Todo mundo aqui Tão pro alto, gera aqui Todo mundo aqui Tão pro alto, gera aqui Todo mundo aqui Vem comigo, vem assim, ó O, 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 o o, 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 o E, aí, 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 aí Minha rima é o disco, o neto é tu surru чув Mas na moral, mano, é seu PIC, Ice Clube Tu sabe, né, meu mano? Minha rima tissa E hoje esse Ice Clube, mano, não te imba nessa merda Esse que é ovejinho Tu á pega essa visão Tu é a ponta desse flag Tu bate de frente com o John Tu não ouvindo Titanic, tu quer a parada Não tô no barco, tô nadando de jangada No cubo, improvisado, não adianta falar de cubo Minha mente é um enquadro, mas não falo de cana E sim de artista, Pablo Picasso Cê não pega o que eu faço frio, realmente o rio eu tinha maço Só que eu tenho que te explicar, aqui meu camarada Eu falo de enquadro, mas quero livrar os irmãos na quadrada Entenda meu amigo, isso que cê tenta entender Quando o passo está em R.A.P, é ensinar e aprender Tudo bem, concordo contigo meu amigo Vou calibrar os irmãos na quadrada, então eu já tô contigo Mas só que o seu quadro é puro improviso Enquanto tu pinta teu quadro, eu tô escrevendo um livro Realmente, sem caô, eu tenho que te explicar Agora, realmente no currículo Então fala o nome do seu livro E só assim que talvez cê tenha o título Tudo bem, tá ligado? Isso é verdade O nome do meu livro, seja bem-vindo à história do John Live Esse que é o bagulho, isso é o meu estado História do John Live no amor do hip hop O meu mano não é o lírico, essa é a verdade É a história do John Live, onde ele vai imitar e vai mudar a realidade Vai falar o que não vive, só vai passar conhecimento pra cidade Aí, hip hop tem que ser hip hop Aí, hip hop é minha ausência Eu vou imaldar o mundo com talento, amor e persistência Esse que é o bagulho, é tiro humano Será que tu entendeu o que eu tô me expressando? Claro que cê tem que persistir, não desista Única desistência é a de desistir Eu já desisti de desistir, por isso que eu vou persistir E no hip hop eu sempre vou insistir E no hip hop eu sempre vou insistir Valeu, obrigado pelas palmas, valeu família Obrigadão mesmo, cês são fortes Mas é isso Cês vão virar irmã dos MC Gritou pra um, grita pro outro No do lado esquerdo, eu tenho o John Live Barulho só pra quem achou que foi o John Live, família Tá bom Tá bom Tá do meu lado direto, eu tenho o John Live Barulho só pra quem achou que foi o John Live, família Tá do meu lado direto, eu tenho o John Live Barulho só pra quem achou que foi o John Live, família